Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, bora aí falar da Thais de Rede do Biel A Thais conta aí para os seus fãs do Mamaive, junto com o Biel, que ela está morando com o Biel Definitivamente ela se mudou lá pra casa do Biel e estão juntos, muitas novidades aí, vamos acompanhar aí o vídeo E aí gente, muito boa noite para vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tendo uma ótima quarta-feira, entendeu? Nossa, saiu até quantas horas? Gente, boa noite, hoje a gente vai bater um palco com vocês para falar aquelas mentiras, para falar de tudo sobre a nossa vida, A gente está pensando nos projetos, crer pelo futuro, muita coisa boa, só coisa boa A gente também vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês, perguntarem aqui vocês, né? Estão aí na dúvida e tal, mas vamos começar a falar, tá? É então, porque a gente sempre faz isso, né? A gente dá uma sumidinha, a gente volta com novidade, dá uma sumidinha, volta com novidade Porque é muito gostoso, né? Você mandar no grupo ali e falar, gente, ó, estou com essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia Aí daqui a pouco chega tudo junto Não engra... Chega tudo pronto, né? Ou até melhor, gente, não tenho ideia, o que vocês acham? Aí vem tudo mastigadão, mas a gente já passou por isso e a gente tem o prazer em, sabe? Botar a mão na massa e fazer acontecer Então, gasta um pouco mais de tempo, né? Tipo, toma um pouco mais do que já tomou um dia, né? Então, por isso que, tipo, só tentando meio que justificar os suins Mas a gente está sempre por aqui, cara, a gente, vocês sabem, a gente não é uma dona Nossa, esquece, está doido, a gente vive isso, né, mano? É, e o João acabou de entrar E o João, o fotógrafo? Já entrou? E aí, Joãozinho? Fala comigo, meus lindos Fala comigo, meus lindos Então, gente, vamos falar de novidades É, isso aí, é isso aí, porque é pra isso que a gente vê, né, Neto? É, então vamos lá, peraí, vamos com calma Vamos lá pra isso cada vez Ó, não Próximo lançamento da gente Eu tenho minha música nova pra soltar agora Só me fortalei Ai, pede Minha música nova vai sair agora Vou gravar pro dia 13, estou dando spoiler pra vocês Dia 13 Estou dando spoiler Não, você está dando uma novidade Estou contando Spoiler seria uma parte da música Não, deixa eu Estou dando spoiler Dia 13 tem gravação no meu clipe, tá, gente? Então, pronto Dia 13, gravação? Gravação Ah, gravação Gravação E o seu, eu sei que já está pronto, né Você vai lançar o... Você já falou o nome? Não 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 falei não da música Daqui a pouco ele está faltando aqui Não, é, então Não é bom saber, né, porque senão eu... É, entendeu? Tá, tá, tá Aí, família Thaís tá com o trampo dela Engatilhado Músicas muito boas Tá trampando com a Rafinha Não tem como não estar bom também Olha, você vê, ela é enjoada, né, mano? Olha, você vê, ela é enjoada, mano É enjoada Aqui, ó Mas é sério E o trabalho está muito, ela está impecável, né? Está impecável, está muito foda E ela está correspondendo, chegando junto nos visuais também Eu estou feliz com tudo, tudo, gente É sério mesmo A gente some, mas a gente está trabalhando Nossa E fora o trabalho também, a vida pessoal A gente tem muita novidade aí Inclusive, a gente... Ah, meu, tem muita coisa acontecendo Não cabe a gente ficar falando Vamos deixar acontecer primeiro É Aquele negócio, né? Deixa o povo ir acontecendo Eu recebi um monte de mensagens A galera falando assim Ai, Thaís, você não para mais em casa, né? Sua vida agora é na casa do Gabriel Mas eu estou morando aqui, gente Já falei E aí, gente A gente está de 15, 10, 15 minutos um para o outro E... Decidi, né? Tomar uma decisão Porque, meu Eu acho que tanto eu quanto a Thaís A gente conquistou tudo o que a gente queria, né? Antes da fazenda, depois Só que, tipo, a gente no meio do caminho A gente se encontrou, né? Então, tipo, opa, caraca Tipo, vamos ter que remanejar algumas paradinhas, né? Então, tipo, a gente estava muito na pressa De, caraca, a gente precisa... Cada um queria a sua casa em São Paulo A gente conseguiu Tal, 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 tal Mas aí, depois, tipo, foi começando a ficar estranho, né? Tipo, morar separado e estar vivendo junto Está querendo estar junto É, então, 24 horas juntos E só dormindo separado? Para sério? Então, tipo, até, meu Questão de custo também e tudo mais Mas não isso, pelo amor de Deus Mas saca? Tipo, todo o 360 Tudo foi positivo para que isso acontecesse Então, a gente está... Notícia de primeira mão Estamos morando juntos Declativamente Ai, calia Ai, gente E com muitas... É, tipo... É, isso Para isso ter acontecido Vocês terão tanto de tempo Tanto de conversa E a gente não quer também Ficar pagando aluguel Então a gente está Depressando o que o que o que o que o que quiser Tá ligado? Porque eu ia estar Adquirindo logo o imóvel Então, tipo, a gente está realmente Envendo as vezes A gente está É, e está construindo outros sonhos A gente está Assim, por etapas Então, a gente está E passo a passo também Para não tropeçar Então, tipo, a gente está fazendo tudo Bem minuciajamente Para não atrapalhar também o profissional A gente vive hoje uma realidade Que a gente precisa aproveitar muito Toda essa visibilidade Que a gente está tendo para trabalhar mesmo Entendeu? Então, a gente também meio que Cara, tem A gente está atingindo um nível Assim, um patamar legal Assim, no nosso relacionamento Porque a gente está aprendendo Cada vez mais a lidar um com o outro Entendeu? Muito massa, né? Vai ficando tudo mais E a gente estava aturecendo muito, velho Muito, não é pouco Eu fico chocada, assim, as vezes Que, tipo, antigamente Tem comportamentos dele Que eu não aturaria Tipo, eu já ia Agora estou de boa, cara Estou louco, notou? E até saber lidar também Com coisas que antes Meio que Sabe, ai caramba Que coisa diferente Que eu vou ter que lidar Vamos lá Tipo, sabe A vontade de querer lidar Com essas paradas Tipo, meio que Faz elas ficarem pequenininhas As diferenças Porque são muitas diferenças A gente é bem diferente Em muita coisa Isso é da hora Porque a gente aprende muito Mas é muito pouca coisa Não é tanto, assim, também não Eu acho que a gente é diferente Em pouca coisa Depende do ponto de vista Mas não estou falando Tipo, profissional Aquelas É, tudo É, nossa Um monte de coisa Minha cultura Um monte de coisa Que nada a ver com a dele Mas a gente Eu estou falando A gente aceita Entendeu? E tipo, a gente acrescenta muito Um no outro E tipo, é Ontem estava no estúdio Falta umas melodias Ela veio com melodias E o papo veio também Aí saiu o maior pancário Sabe? Tipo, a gente quer viver isso A gente quer viver o nosso sonho Como a gente já viveu um dia Hoje juntos E hoje conscientes De tudo que a gente Representa E do peso que tem Nossas atitudes também Saberam que tudo Traz consequências Tipo, pé no chão Maturidade E mal gostoso Não é, meu? Fala aí A gente falou uma coisa Tão bonita Desculpa, gente A gente falou uma coisa Tão legal E o cara De Fortaleza vai ganhar Deve estar ouvindo o jogo Porque o Gabriel Está com o olho Lá na live Está ouvindo o jogo Lá no jogo Ai, meu Deus Quem aguenta Pois é, gente Então vamos lá Primeiramente O que a gente queria contar Para vocês é essa Que agora a gente está aí Juntinhos Sonho de muita gente O Gu falou que só falta Um amiguinho para o Bernardo Agora Ai, meu Deus O Gu, ela fala Que o Bernardo é Uma das crianças Mais bonitas que eu vivo na vida Nossa, é surreal, cara Tem que fazer uma menininha Para os dois, ó Eu pego Porque vai estar grande já Olha lá Ele está com o quê? Dois anos, Bernardo? Ô, porra O Bernardo? Se me filmar, essa barriga ainda vai crescer Daqui a quando vem Ainda vai nascer menin É, tem que fazer É, é bom trampo Não, fazer acho que é o menor dos trampos, né Ai, meu Deus, gente Fica aí falando, falando, falando Então, ela fala dos trampos dela, gente Vou aproveitar também É, vai, meu Porque, tipo Eu também estou ouvindo Ela tem o trabalho dela Eu tenho o meu trabalho A gente tem uma notícia Que a gente vai dar para vocês Aqui agora nessa live também Por isso que a gente está aqui também Um dos motivos dos casos A gente está aqui Mas eu tenho o meu próximo lançamento Em setembro Eu vou segurar um pouco a data ainda E aí, pessoal Gostaram que os dois agora estão morando juntos Praticamente casados? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Quero te contar Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo